Gente, eu sempre ouvi falar que aqui no interior tem muito ganhador da Telecena, mas eu não sabia que eram tantos. Quer ver? Essa Telecena que eu ganhei foi na troca? Foi na troca. Aí eu raspei na credicina. Com esse dinheiro eu vou comprar uma casa. Eu tenho um sonho de ter minha casa e ter meu carro. Eu moro de aluguel, tenho dois filhos. Passei a vida toda sonhando pra mim e pra minha família. Aí eu vou poder realizar o sonho dele e o meu, né? Compre a Telecena. Compre e acredite, né? Dá gosto ver o nosso povo do interior ganhando, né? Garanta já a sua. Garanta já a sua.